A paz de Deus a todos, tudo bem com vocês pessoal? Só regulando aqui a câmera e já vamos começar, tá? Sem enrolação, só para ver que altura, para que vocês vejam bem, tá certo? Já tá aí, já peguei aqui as tintas, hoje eu vou trabalhar também com um pouquinho de diluente, tá certo? Para ajudar a espalhar a tinta, o diluente ajuda bastante a você espalhar, o pessoal que pinta tecido sempre me pergunta, né? Como facilitar o espalhar para preencher a pintura? Como vocês podem ver, esse tecido aqui é o Oxford, eu vou mostrar aqui, eu tô pintando nele, ó, tá vendo mostrar tudo para vocês para estar tirando essas dúvidas de vocês, tá bom? Ó, Oxford, certo? Eu pintei essa semana no Oxford vermelho, né? Ó, pintei nesse Oxford vermelho, se você perdeu a aula, tá lá no meu canal, ó, esse Oxford é vermelho, é como se fosse o brim, né? O brim, o Oxford é tudo quase a mesma coisa. E hoje eu tô pintando aqui no Oxford branco. Primeira coisa, passa bastante cola na tábua, ó, minha tábua tá ligando bastante, ó, tá certo? Cola permanente, por quê? Ó, olha gente, ó o preço de uma cola dessa aqui, gente, ó, eu comprei uma da pequena, né? Tá vendo, ó, seis reais, gente, aqui uma colinha dessa permanente, que rapidinho acaba. Ó, cola permanente, e aí eu passo aqui na tábua, ó, isso aqui é um compensado. O pessoal sempre me pergunta, eu vou tirar logo essas dúvidas de vocês e a gente já começa a nossa pintura, né, gente? Porque tem muita gente que tá iniciando e tem essa dificuldade, ó, ó, tá vendo que ela tá aqui, ó, grudando, chega até espelhando, né, ó, ó, deixa eu puxar aqui também para que vocês vejam, ó, ele tá grudado aqui, ó, quando eu terminar de pintar, eu já venho aqui e puxo, ó, e ele sai, tá certo? Ó, fixa bem, então passa bastante cola, por quê? Porque o oxorde, ele é um pouco, né, um tecido com a fibra um pouquinho, como se fosse plástica, né, aquela fibra como se fosse um plásticozinho, então ele fica dançando. Então, para que ele não fique dançando, não atrapalhe o seu trabalho, você passa bastante cola e espera secar bem essa cola e aí pinta. Quando terminar essa pintura, você já retira e coloca para secar em outro local, tá bom? Bom, boa noite, gente, é, essas pinturinhas aqui, fáceis, são para iniciantes, tá, gente, é uma pintura ótima para quem tá iniciando, eu vou mostrar para vocês como pinta ela, é uma pintura bem fácil, são daquela apostila que vem com guia de cores, tá, ela vem com guia de cores. E custa apenas, gente, 10 reais, né, que vai me ajudar também, né, comprar material, vai me ajudar a mim mesmo, né, que a pessoa tem os compromissos, a pessoa eu vivo disso, né, e vai ajudar também aqui a página, o canal, né, porque não é fácil, tá, gente? Porque essas coisas de internet tá cada vez pior, né, mas aí a gente tem Deus e eu tenho fé em Deus que enquanto o vídeo eu tiver, vou estar sempre aqui fazendo uma aulinha abençoada para vocês, tá bom? Então, quem quiser a apostila, gente, ó, deixa eu só mostrar aqui rapidinho, ó, tá vendo, gente, ela vem flores com frutas, vem flores, ela já vem com guia de cores, vem uma foto dela pintada, vem descrevendo aqui todas as cores que vai usar, tá? Não é só o gráfico, essa apostila, ela vem com as cores também e custa 10 reais a apostila completa, gente, não é cada gráfico, ó, tem rosa, tem caju, tem hibisco, tem essa flor que eu amo essa flor, gente, é uma delícia para pintar, né, ó, tem mais rosa também marcadinha a sombra, vem o guia de cores em todas, tá certo? Ó, vem uva, vem esse aqui que eu gosto também para quem tá iniciando, isso é ótimo para você aprender pinceladas e eu vou mostrar aí, ó, tem papoula, então, gente, é uma apostila mesmo, ótima para essas pinturinhas que eu amo pintar aqui, barradinhos, essas coisas assim super fáceis, dá para pano de prato, para toalha de banho, dá para tudo. Eu vou deixar aqui o zap, ó, tá, ó, tá aí o zap, é zap, deixa eu botar aqui, 10 reais, gente, a apostila completa, você recebe ela na hora, por e-mail ou pelo zap, já vai no tamanho certinho, com guia de cores, uma de lesura. Deixa eu envergar, assim, para ficar melhor. Pronto, agora eu pego o pituar, já o pituazinho, é sempre bom você ter uma broxinha, ó, perceba que ele é uma broxinha, tá vendo, ó, esse aqui é um número grande, gente, compre o número 4, para quem tá iniciando, compra o número 4, tá? E aí, de fruto eu tenho também, tá, dona Maria Helena, ó, peguei aqui, perdão, peguei aqui um azulzinho clarinho, um verde bebê, ou azul bebê, um azulzinho clarinho, tinta na ponta do meu pincel, eu venho aqui, uso a mão, gente, eu sempre gosto de usar a mão, ó, uso aqui ela, para tirar o excesso da tinta, e eu venho, gente, olha lá, ó, não passei diluente, não passei nada até agora, e você percebe que dá para pintar tranquilamente aqui, o meu oxford, tá, essa tinta não sai do oxford, não sai do oxford, tá bom? Olha aí, venho essumando, essumam, essa postila tá tão linda, gente, eu gostei tanto, eu divulguei pouco ela, acho que por isso que o pessoal não adquiriu bem, mas ela tá tão gostosa de pintar essa postila, porque ela vem coisinhas fáceis, coisas que vai ajudar muito vocês. Obrigado, dona Maria Helena, Deus te abençoe, filha. Oi, Luciana de Jesus, tudo bom? Vamos pintar, Lu? E aí, gente, uma folhinha que eu vou ensinar vocês a pintar apenas com duas cores, e você vai perceber, preste atenção, eu pintei alguns riscos aí, usando o branco, e eu vou ensinar para você que não precisa do branco para você fazer uma pintura, para vocês começarem, não, ô Rosilene, nesse aqui, esse zap é só para a postila, tá bom? Então eu respondo de imediato, esse aqui, ó, porque às vezes o pessoal chama no meu pessoal, e às vezes eu não consigo responder, essa semana mesmo, eu passei a semana toda com fortes dores nos ossos do braço, do joelho para baixo também, não sei se é da coluna, então eu não consegui nem conversar com quase ninguém, gente, mas esse aqui é só para a postila, então quando chega a mensagem, a pessoa já vê, tá bom? Esses dias, tem tantas dores, gente, mas fé em Deus tudo passa, né? Vamos lá, ó, peguei o verde oliva, como eu estava dizendo, a gente não vai usar branco, professor, se eu vou pintar sem usar branco, prometo para vocês, vamos lá, peguei aqui pincelzinho número 12, o pincel normal já está até acabadinho, e vamos lá, ó, venho aqui, e venho, ó, linha do meio, lembrando que isso aqui é oxford, ó, e jogo aqui para cima, ó, linha do meio, e jogo para cima, ó, vamos lá, linha do meio, e a gente joga aqui, ó, para cima, ó, jogando, gente, tá? Pessoal, aqui tem dificuldade em folhinha, essa folhinha é uma das mais básicas, aí eu volto aqui, ponta, e volto aqui, ó, de cima para baixo, jogando, ó, perceba que eu vou varrendo para baixo, ó, eu vou jogando, tá vendo? Ponta do pincel, eu venho aqui, ó, e vou jogando, não tem segredo, bem simples, gente, e aqui é o oxford, né, vocês têm bastante medo de pintar no oxford, mas ele é gostoso, eu gosto de pintar nele, ele suga um pouco de tinta, gente, mas é normal, tá? Ó, faço aqui, pontinha da folhinha, vamos aqui para a minha outra folha, ó, tinta na ponta, eu acho que também, gente, às vezes essas dores nos ossos, né, esse tempo frio, aqui tá um tempo um pouco frio, né, devido a chuva que tá chovendo, às vezes é isso, sei que eu mal levantei, hoje é sexta-feira, eu vim conseguir gravar aqui para vocês, fazer uma aulinha ao vivo hoje, acredita? Uma dor no braço, no braço direito, nesse braço aqui, não sei também se às vezes é um movimento, né, para pintar e também do joelho para baixo, muita dor mesmo, aí eu tomei um remédio que eu tenho ali de dor, aí foi melhorando um pouco. Mas aí a gente entrega na mão de Deus, né, e ânimo, né, tem que se animar, se a gente se abater é pior. Olha lá, tá vendo? Terminei aí as folhinhas, faço aqui já o pezinho da flor, e aí, gente, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincel mais fino para vir puxar os arabescos, tá bom? Ó, o oxford é isso, o oxford é mais barato, é um tecido bom e deixa a pintura viva, ó, eu venho aqui, ó, jogo, joguei os arabescos, tá? Gente, aprende essa puxadinha, ó, coloquei, joga lá em cima, que isso aqui vai te dando agilidade, tá? Vai te dando leveza. Então, isso é muito importante, ó. Às vezes, um simples gesto ajuda bastante aí na sua pintura, ó. Tá vendo? Preste atenção. Venho aqui e jogo. Perceba que já deixou mais cheio a minha pintura, né? Ó, puxa aqui o talinho da folha, puxa aqui mais uns dois, ó. Você percebe que já ficou outra coisa, apenas com esses arabescos. E aí, gente? Amém, gente. Deus abençoe vocês também. Eu limpo o meu pincel e eu vou voltar. O senhor falou que não iria usar branco e não vou. Eu vou pegar um verdinho bem mais claro que o verde oliva. Ó, bem mais clarinho que o verde oliva. Esse aqui é o verde, deixa eu dizer pra vocês, ó. Verde kiwi. Ó, verdinho kiwi. E a gente vai, o quê? Fechar os espaços das folhinhas, ó. Olha lá, ó. Vocês vão aprender a pintar sem o branco, ó. Fazendo o degradê de cores com cores mais claras, gente. Ó. Olha que linda vai ficando essa folha. Tinta na ponta do meu pincel, eu volto do outro lado, ó, fazendo as vírgulas da folha. E aí, gente, gostaram? Vamos fazer aqui uma vírgula, ó. Do outro lado, tinta na ponta do pincel, eu volto fazendo essas vírgulas, ó. Não tenho dificuldade pra correr o pincel de forma alguma. Tá vendo? Então, estica bem o pano na sua tábua, que você não vai ter dificuldade. Ó. Venho aqui, volto do outro lado, vou jogando para dentro. Olha que folha linda, né? Tem branco? Não. Não precisou. Porque a gente, quando tá indo... Por que eu falo isso, gente? Porque quando a gente tá iniciando, tudo é um... Como diz o Itália, é um bicho de sete cabeças, né? Se a gente quer usar muito branco, acha que a pintura precisa só do branco. Eu digo porque eu já fui assim também. Gastava dois, trezinhos de branco. E olha aí, ó. Fizendo essas lindas folhas, verde oliva e verde kiwi. Precisou do branco? Não. Agora eu quero ver como o senhor vai pintar essas flores sem o branco. Vamos ver se o senhor consegue. Vamos lá? Com muita alegria, né, gente? Ó. Vou pegar um pituá para preencher. Tá? Ó. Pituazinha para a gente preencher. E aí, gente, se você quer ter mais facilidade ainda na hora de preencher, olha lá. O que é que eu faço? Ó. Diluente. Olha lá. Presta atenção aqui. Diluente para tinta de tecido. Você pode colocar numa tampinha, numa paletinha dessa, gente. Ó. A minha tá suja, ó. Mas você pode botar numa paleta dessa e ir pegando aos poucos. Ou, né, aqui como eu tô gravando e não quero perder tempo, eu venho aqui, ó, e pingo uma gota. Ó. Uma. Duas. Quatro gotinhas. Cinco gotinhas. E o que é que eu vou fazer? Pega aqui o meu pituá e dou uma passada aqui, ó. O que... Professor, por quê? É... Se eu acho que isso aí vai ajudar... Ó. Espalha bem. Isso aí vai ajudar em quê? Gente, olha bem. Olha a cor dessa. Olha a cor dessa. O que aconteceu aqui? Ela umedeceu. Então, se o tecido está um pouco úmido, né, ó. Perceba que ficou mais úmido. Eu acho que ficou transparente. Se o tecido tá um pouco úmido, o que é que acontece? Eu tenho mais facilidade, vou pegar aqui o vermelho tomate, para espalhar a minha tinta. Então, a gente usa o diluente, ó. Ó. Tá vendo? Para isso. Tá vendo? Como é simples de espalhar. Professor, eu posso... Eu não tenho isso. Eu posso ir sem ele? Pode também. As folhas eu fiz sem ele. Eu vou fazer essa sem ele, tá? Ó. Espalha aí. E... Tira o excesso da tinta, ó. Venho com o pituá. Se você não tem o pituá, gente, pode preencher com o pincel normal. Tá bom? Só não pode deixar de pintar. Vou preencher. Gente, compartilha, curta e comenta, tá? Isso ajuda demais. A gente, ó. Preenchi aqui. Ó. E eu vou preencher o outro. Vermelho tomate, tá bom? Ó. Tá vendo? Eu vou preencher o outro aqui. Gente, eu amo esses gráficos, tá bom? Como eu disse a vocês, esses gráficosinho são da minha apostila, tá? Essa apostila tá uma delícia. Ela já vem com guia de cores. Ela vem com o nome das cores. Vem com a foto preto e branco do risco. Vem com a foto colorida. E custa, gente, só 10 reais, tá? Quem aí quiser, é ótima. Vem 10 gráficos, não é só 1. Vem 10, ou é 11, ou é 10, ou é 11. Se não me engano. Salvo engano. Ó. Aqui é mais difícil um pouco, porque aqui não tá úmido. Então, aqui suga mais tinta, tá bom? Perceba que eu tenho de passar mais tinta. Aqui eu tive mais facilidade. Então, gente, quem quiser, chama nesse zap, manda lá uma mensagem. Diz, ó, eu quero essa apostila que vem com guia de cores. A apostila nova, tá bom? Ó, preenchi. Pronto, gente. Feito isso, eu disse a vocês que não iam usar o branco. Então, tô proibido de usar o branco. Pronto, vamos agora fazer aqui a profundidade. Deixa eu pegar aqui o vinho. Vinho, pra fazer essa sombra. A primeira coisa que a gente vai fazer de sombra é a cavidade da boca. A profundidade da boca, ó. Tá certo? Ó, pego aqui o vinho. E eu venho aqui, ó. Nessa parte de dentro da boca, ó. Tá certo? Ó, passo aqui. E aí você suma aqui, ó. Pra causar essa profundidade. Ó. Tinta na ponta do meu pincel. Sempre usa a ponta do pincel. Ó. E aí eu vou dando essa profundidade. Perceba como ficou fundo isso aqui. A sombra é justamente para isso. Tá bom? Obrigado a todos que estão curtindo. Que estão compartilhando aí nos grupos de pintura. Ó. E eu venho aqui. Ah, que delícia, né, gente? Essas pinturinhas assim, simples. O pessoal que tá iniciando, às vezes quer ir pra rosas. Já quer ir pra pintura mais difícil. Pra chaleiras, bule. Gente, pintura pra quem tá iniciando, é essas aqui. Tá? Essa apostila é ideal pra você que tá começando aí na pintura. Ó. Profundidade. Tá vendo? E aqui a gente não vai usar o branquinho. Tinta na ponta do meu pincel. Eu venho aqui, ó. No pé dela. Contorno e tiro o excesso, ó. Contorno. E tiro o excesso. Contornei. E esfumo o excesso. Contornei. E tirei o excesso. Tinta na ponta. Contorno. E você sempre suma. Tá certo? Pra tirar a marcação. Se ficar a marcação, você suma mais um pouco. Olha aí, gente. Já tá quase pronta a nossa pintura. Gente, pra adquirir, chama nesse zap. Esse zap é próprio para a apostila, tá bom? Limpa o pincel. E aí, gente, eu não vou clarear com o branco. Você tem essas duas opções, ó. Vermelho da tampa preta. Que esse vermelho é uma tinta fluorescente. Então, você pode ver, ó. Como ela é forte. Ou vermelho vivo. Tá bom? Ou vermelho vivo. Ou até mesmo o flamingo. Fica lindo também. Eu vou com esse vermelho da tampa preta. Tinta na ponta do meu pincel. Ó. Eu venho aqui fazendo o zigue-zague. Jogando para dentro. Tinta na ponta. Eu zigue-zague. Lanço para dentro o excesso. Zigue-zague. E joga para dentro. Olha que fácil. Tinta na ponta. Mergulhei. Venho aqui. E eu preciso desse excesso. Dessa sobra. Eu jogo para dentro. Para dar essa vida. Tinta na ponta. Eu venho dançando. Jogando o excesso. Faltou tinta. Eu pego mais. E jogo para dentro. Olha que belezura. Tinta na ponta. Eu venho aqui, ó. Puxei. Esse excesso. A gente precisa. Dessa sobra de tinta, ó. Tinta na ponta. Por isso que eu não coloco tinta de um lado. Porque eu preciso dessa sobra de tinta, ó. Zigue-zague. A sobra aqui, gente. Essa aqui sobrou aqui. Então, eu puxo para dentro, ó. E dou aqui aquela mesclada. E aí? Viram que eu não preciso do branco para pintar? Obrigado, gente. Deus abençoe. Gente, essas aulas, pessoal, graças a Deus aprende bastante. Eu fico muito feliz. Gente, essa página é de vocês. Não é só. Ah, o professor ensina toda a aula. Ele oferece apostil. Ele oferece... Gente, é o meu ganha-pão, né? Eu tenho de oferecer, né? Ninguém é obrigado a comprar, tá bom? Mas aqui é de vocês. Essa página. Louva a Deus, né? Hoje a gente tem o maior canal de pintura do Brasil. E é graças a vocês, né? A aulinha é para vocês aprenderem. Eu tenho prazer que vocês aprendam de verdade. Tá certo? Então, eu procuro sempre facilitar. Trazer uma coisa que vocês peguem mesmo. Tá bom? Ó. Vamos aqui, ó. Peguei aqui. E aí eu venho. Ponta. Joga para dentro. Se você não tiver essa cor, gente, você pode usar o vermelho vivo ou flamingo ou até mesmo rosa chá. Ó. Olha que lindo, gente. Isso aqui, a pintura dessa no guardanapo fica a coisa mais linda, né? No guardanapo, no forro de cama, na almofada, em tudo. Isso aqui é pintura que dá pra você pintar em tudo. Tudo, 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 gente. Ó. Tinta na ponta. Aí a gente vem, ó. Puxei. Venho do outro lado, ó. Tinta na ponta. Puxei. Esse excesso eu preciso, ó. Pra dar aqui um charme. Dar uma vida aqui, ó. Olha que belezura. Falta o pístulo aqui, calma. E vamos dar uma vidinha aqui, ó. Nessas laterais. Vamos fazer algo diferente, ó. Tintinha na ponta. Tinta na ponta. Eu venho aqui, ó. Joguei para baixo. Tinta na ponta. Vamos pegar um aqui, ó. Joguei para baixo. Olha que delícia, gente, essa pintura. Que coisa linda. Fica, né? Simples. E é uma belezura. Ó. Aqui, ó. Vamos pegar um desses. Joguei. Tinta na ponta. Peguei um aqui, ó. Puxei para baixo. Pronto. Aí tá ótimo. Vamos colocar mais um aqui. Pra não ficar tão bem demais. E tá. Agora vamos fazer o pístulo. Essa apostila aqui é a que vem com guia de cores. É a nova agora. A gente tá em junho. Final de junho. Tá? Essa é a apostila nova. Ela vem até com esse desenho aqui na capa. Deixa eu mostrar. Só um minuto. Ela vem flores e frutas, gente. Ó. Só um segundinho, tá, gente? Pra gente finalizar aqui, ó. Tá vendo, ó. Ela vem com guia de cores. Com foto colorida. De todos esses trabalhos. Ó. Rosas. Tem. Caju. Tem melancia. Tem hibisco. E ela vem guia de cores. Vem com as cores. Ó. Tem esse desenho na capa. Tá? Colorido. Ó. Tá vendo? Lindo. Uma delícia de pintar esses gráficos. Vem dez gráficos, tá, pessoal? Aí eu pego. É o siena natural. Ou fumê. Ou até o sépia mesmo. Venho aqui, ó. Preencho aqui esse pístolo. Ó. Tinta na ponta. Gente, vocês perceberam aí que eu cumpri a promessa não usei branco. Ó. Preenchi. Ele fica apagadinho. E aí eu pego o amarelo. Amarelo cádmio. Um pouquinho do amarelo, ó. E eu venho aqui. De um lado. Só de um lado desse pístolo. Ó. Cumpri a promessa. Terminamos um trabalho completo sem usar a cor branca. Viram aí que não precisa do branquinho. Olha ele aqui. Tá desgostoso aqui, gente. Não usamos ele. Tá? Mas se você quiser, gente, colocar umas florzinhas aqui com ele só pra dar um charme. Fica lindo. Vocês gostaram? Não esquece de orar a Deus por mim. Pela minha família. Tá bom? Pelo meu trabalho também. Pra Deus dar força. Né? É. Então, ora a Deus. Pra Deus estar sempre abençoando, abrindo a mente da gente. Tá? Que nas minhas orações eu lembrarei de todos vós. É dez reais. Tá, pessoal? Só dez reais. A postila completa. Obrigado, tá, gente? Deus abençoe todos vocês. Tenha um final de semana abençoado. Fica todos com Deus.